Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo do canal Jusif Tutoriais Nesse vídeo de hoje nós viemos ensiná-los a conversar aí desconectando a sua conta do Google de outros dispositivos facilmente Então bora lá! Primeiramente você vai entrar aqui no Google E então agora você vai clicar aqui em cima sobre a sua foto de perfil Clicou ali? Agora você vai aqui em gerenciar a sua conta do Google Aguarde um momento E então você vai rolar aqui pro lado até a opção de segurança Clica em cima de segurança E então você vai rolar até a parte de baixo Aqui você vai encontrar uma ala chamada seus dispositivos Veja aqui em cima, seus dispositivos Nessa parte aqui você vai ver que tem alguns dispositivos Um celular, um computador, tanto o Android quanto o celular, iPhone, etc Aqui são os meus celulares que eu já utilizei, essa conta do Google e também no computador Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui em gerenciar todos os dispositivos E aqui vai aparecer tudo certinho Quantas seções foram utilizadas aí, por exemplo, no iPhone, que é o celular que eu estou usando agora Daí quantas seções eu utilizei no computador, no meu celular Android, enfim Caso vocês notem que existe aí algum dispositivo suspeito que não seja o seu Utilizando a sua conta do Google Então você deve se atentar E para desconectar dessa conta, desse dispositivo Serve você procurar qual é ele aí E clicar aqui na primeira, né, que fica aqui em cima Nessa primeira seção Que é a mais recente Clica em cima dela Daí ele vai te dar uma opção chamada sair Você vai clicar nessa opção sair E vai em sair Pronto Mas talvez alguns aplicativos ainda tenham acesso Então você vai clicar em ok E ele vai desconectar aí do Windows No caso é o dispositivo Meu outro dispositivo, né, que é um computador Só que eu estou fazendo como se fosse um dispositivo desconhecido Então bora lá Agora você vai clicar aqui, ó, na segunda E vai aqui em sair Sair Ok E vai fazendo isso com todas, certo? Até finalizar todas as seções Até todas elas serem desconectadas Prontinho Finalizei aqui A parte de sair, né De todas as seções Ele fica como desconectado Certo? Então Provavelmente essa pessoa Que está aí utilizando a sua conta do Google Ela não vai mais ter acesso A nenhum dos serviços do Google E vão ser desconectados Bem na hora que você desconectar Então é basicamente assim que você consegue estar Saindo de outros dispositivos Que utilizam aí O serviço do Google Se você gostou Deixa o seu gostei aqui embaixo Deixe seu comentário Se inscreva no canal E também não se esquece De ativar o sininho Para que você receba um vídeo novo aí Todo dia Então muito obrigado E nos vemos no próximo tutorial E aí E aí E aí